Olha a balança O vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso A poeira subindo e batar pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa E a morena leva lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo Do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar nesse teu ponto G O que fazer vira grita Você vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê Você nunca mais vai me esquecer Olha a balança O vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso A poeira subindo e batar pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa A morena eu levo lá pro caminhão Olha a balança O vaqueiro já chega pegando a morena no laço Dançar coladinho gostoso A poeira subindo e batar pra gerar Morena do cabelo liso Mexeu com minha mente, com meu coração Vaqueiro derruba na faixa A morena leva lá pro caminhão Eu vou fazer amor contigo Do jeitinho que nunca vai esquecer Quando eu tocar bem no teu ponto G Quando eu tocar bem no teu ponto G Vou te fazer piramita Você vai amar o lovezinho que eu vou fazer Quando eu tocar bem no teu ponto G Ai morena, ai bebê Você nunca mais vai me esquecer Obrigado, meu coração Eu vou te fazer piramita 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 O bagaço bom, vai É pra tocar no paredão O bagaço bom, vai Eu vou te fazer piramita Eu vou te fazer piramita Eu vou te fazer piramita Vai rolar muita cachaça Eu vou te fazer piramita 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 Que já mais de manipulou o coração como é esperto Ó as travessuras tipo, tipo, calma, solta, viciada É que não solta o coração aqui em local Vem correndozinho, quebração Olha o suminho que me deu Estourou, chama Coração do maluqueiro, do Itaú, alegreiro Pra provar que tá vendado, não é sempre a ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração lambado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, a gente soma um bololo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se pergunta se tô rindo e se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou, nas curvas das bandidas que já mais de manipulou o coração como é esperto Ó as travessuras tipo, tipo, calma, solta, viciada É que não solta o coração aqui em local Rodou, nas curvas das bandidas que já mais de manipulou o coração como é esperto Ó as travessuras tipo, tipo, calma, solta, viciada É que não solta o coração aqui em local É que não solta o coração, tem que respeitar Ó as travessuras tipo, tipo, calma, solta, viciada Tem padrão de elegância, ela é top essa mulher A rainha do piseiro, com sua bota no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai dançando, rebolando, arrasando o coração Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher, com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro, no forró é sensação A rainha do piseiro, no forró é sensação Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher, com sua bota no pé Já vem chegando atenção A rainha do piseiro, no forró é sensação Tem padrão de elegância, ela é top essa mulher A rainha do piseiro, com sua bota no pé Ela chega diferente, vai chamando atenção Vai dançando, rebolando, arrasando o coração Ela tem padrão de elegância, ela é top essa mulher Com sua bota no pé, já vem chegando atenção A rainha do piseiro, no forró é sensação O bagaçomão Tamo junto vida A rainha do piseiro, no forró é sensação E a pegada do NS E o FB É o FB É que tá no fim Foi coisa de momento Ela ligou, falou quando saiu do pensamento Então pensa comigo, é culpa do seu movimento Então pensa comigo, é culpa do seu movimento O FB O FB É que a rainha do piseiro, no forró é sensação E o FB O FB É que a rainha do piseiro, no forró é sensação O FB Tira-me, bata-me, bata-me, tira-me FP Music Vinte, rapariga Fake foi coisa de momento Ela ligou, falou, pô, não saiu do pensamento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Então pensar comigo é culpa do seu movimento Na tua sentadinha Sentadinha Na tua sentadinha Tumpa danada Na tua sentadinha Tumpa danada Fizeiro cearese Fizeiro clandestino A banda que toca no seu caridão Alô, Thiago C3, C3, C3 Isso é uma banda Tamo junto Suíra, chipei Réu, chipei Chegou o embaixador à putaria vai rolar O rei dos paredões, joga cachaça pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Ao som da minha rei, ela joga o rap Ela joga o rap Hoje chegou o embaixador, a putainha vai rolar O rei dos paredões, joga cachaça pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Ao som da minha rei, ela joga o rap Hoje chegou o embaixador, a putainha vai rolar O rei dos paredões, joga cachaça pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Ao som da minha rei Chegou o embaixador, a putainha vai rolar O rei dos paredões, joga cachaça pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Ao som da minha rei, ela joga o rap Chegou o embaixador, a putainha vai rolar O rei dos paredões, joga cachaça pro ar, nós desce Bebida pra ela, ela desce o popô no chão Ao som da minha rei, ela joga o rap Legenda por Sônia Ruberti 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 e aí e aí e aí Summertime, Summertime Sadness Summertime, Summertime Sadness Olha quem chama as bitinhas Pra rolar esquentar no posto de gasolina Cerveja gelada, bastardo tem Moindo de vaquejada, já Boa no chão, porra a mulher caixa Se chama de patrodão, pode chamar que tem Curtição, pegar o sol com a mão Isso é festa do interior I got the summertime, Summertime Sadness I got the summertime, Summertime Sadness I got the summertime, Summertime Sadness Festa do interior I got the summertime, Summertime Sadness I got the summertime, Summertime Sadness I got the summertime, Summertime Sadness Festa do interior Comigo aí, ó Chega a bichinha Vai rolar os tempos no posto de gasolina Cervejão gelada Mais tarde tem tudo e doido e vaquejada Boa, no chão Forró, mulher, caixa, sessão de pá Redão, pode chamar que vem Uh, sensão, pegar o sol com a mão Isso é festa de interior I got that summertime, summertime What? I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness É festa de interior I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness É festa no interior É que prima lá do terror Vai Júnior! Para Jonas! Ô bagaço bom, menino! Isso é flag moral Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha sabia Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho sabia Quando eu pedi com ela Que eu acabei com ela Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela É o Vitor Rira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado Num estádio atapostado Onde eu revoarei Vai ser num bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu... Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado Num estádio atapostado Onde eu revoarei Ou vai ser num bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei E traz bebida aqui pra mesa Vá Vá Olha o sucesso nosso Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado Num estádio atapostado Onde eu revoarei Ou vai ser num bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado Num estádio atapostado Onde eu revoarei Ou vai ser num bolão de vaquejada Sua mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais bebida aqui pra mesa Vá 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 É pra tocar no paredo Vá 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 É pra tocar no paredão Vá Outra na pressão aí papai Eita Cheia de maldade Tão na intenção Temos suas amigas, valeva catucadão E hoje eu tô marrento, vou jurar de calma Cuida aí novinha, joga essa rabra pro alto Cheia de maldade Tão na intenção Temos suas amigas, valeva catucadão Hoje eu tô marrento, vou jurar de calma Cuida aí novinha, joga essa rabra pro alto O que é verdade, o que é verdade O que é verdade, o que é verdade A vela vinha, a vela vinha, a que se sabe A relógio, o que é verdade, o que é verdade Pizeram o Cariri, mora no Jardim, já tamo junto hein Pizeram o clã da China e ó Cheia de maldade, tá na intenção Temos suas amigas, vai levar a catucadão Hoje eu tô marreto, posto radical Cuida aí novinha, joga essa rabo pro alto Cheia de maldade, tá na intenção Temos suas amigas, vai levar a catucadão E hoje eu tô marreto, posto radical Cuidado pelo aliado, milhares, a desatousa Prendita ao Jardim do Cariri, mora no Jardim do Cariri E verdade, não podeuma aceitar Pelo aliado, milhares, a de secar Arredore, fascista, videira Fbeda, rodeia, rodea, rodeia de febre Fala, Zinha using aounds, voltou Prendita ao Jardim do Cariri Vaió Versão Brasileira, Ramon, no beat. Na pista entrei pra o boi derrubar, e olha só quem caiu foi o laqueiro, apaixonado nesse teu olhar, o tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo. Na pista entrei pra o boi derrubar, e olha só quem caiu foi o laqueiro, apaixonado nesse teu olhar, o tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo. Isso é flag moral! Ô bagaço do homem! Na pista de interior, arquibancada lotada, cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada. Essa mulher bonita com o copo na mão, mas só uma delas chamou minha atenção, que bota e chapéu caminetece mulherão. Essa mulher bonita com o copo na mão, mas só uma delas chamou minha atenção, que bota e chapéu caminetece mulherão. E quando? Na pista entrei pra o boi derrubar, e olha só quem caiu foi o laqueiro, apaixonado nesse teu olhar, o tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo. Na pista entrei pra o boi derrubar, e olha só quem caiu foi o laqueiro, apaixonado nesse teu olhar, o tropéu da noite vai ser ganhar teu beijo. O raqueiro se apaixonou. O raqueiro se apaixonou. JnJL estrokado. O Taque eu pudim imaginar, final de vaquejado eu sem beber rapariga. Aqui pede teu beijo foda me tirou da bagaceira, eu que era falado, te eu quer ir pra vida inteira. O vaqueiro chando, chando, e quem passava o rodo nas covas rodo. Ô vaqueira da minha vida, tudo isso figurou minha rotina Agora o vaqueiro bruto dorme de coxinha, não quer a boca do trem, é só tua novinha Ô vaqueira da minha vida, tudo isso figurou minha rotina Agora o vaqueiro bruto dorme de coxinha, não quer a boca do trem, é só tua novinha Pra que eu pude imaginar, final de vaquejado eu sempre dei rapa ligar É do teu beijo foda, me tirou da bagaceira, e o que era pra uma noite eu quero pra ver inteira Ô vaqueira da minha vida, tudo isso figurou minha rotina Agora o vaqueiro bruto dorme de coxinha, não quer a boca do trem, é só tua novinha Ô vaqueira da minha vida, tudo isso figurou minha rotina Agora o vaqueiro bruto dorme de coxinha, não quer a boca do trem, é só tua novinha O nome dele é Jata Ero Estourado Alisson Leico, Novo Zinho Estourado É isso, vai foda Alisson Na pegada dele A mão juniu que chega 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 A mão juniu que chega